4 em cada 10 profissionais ocupados no mercado de trabalho no Brasil são do setor informal É o que mostra uma recente pesquisa do IBGE São pessoas que não têm carteira assinada e buscam por conta própria ter algum tipo de renda para sobreviver A reportagem é de Kaique Santos Motoristas de aplicativo, entregadores de comida, domésticas, vendedores ambulantes e catadores São apenas alguns dos mais de 36 milhões de trabalhadores informais no Brasil Nos últimos seis anos, o número dobrou e os efeitos são sentidos por uma cooperativa de recicláveis em São Paulo Da PDN para cá, a questão do aumento de catadores aumentou muito, principalmente nas cooperativas As cooperativas foram um pouco paradas e voltou E com a questão do desemprego, está passando muitos catadores aqui na cooperativa Aqui nós também abrimos catadores avulsos e aumentou muito Hoje passa uma média de 25 a 30 catadores por dia aqui na cooperativa que recebe Tem catadores que já há muito tempo e catadores novos também que estão passando por aqui A situação já não era das melhores A crise agravada pela pandemia de covid-19 fez mais pessoas perderem empregos Atualmente, são mais de 14 milhões O trabalho informal, que não garante direitos, deu as caras Uma relação direta também com a reforma trabalhista A reforma trabalhista em 2017, ela inaugurou novas formas de contratação Além de fragilizar as instituições públicas, como os sindicatos e a justiça do trabalho Essas medidas, por exemplo, elas contribuíram para aumentar a informalidade O número de trabalhadores ocupados no país até cresceu no trimestre encerrado em julho de 2021 Na comparação com o mesmo período do ano passado 89 milhões de brasileiros Mais 80% das vagas criadas desde 2020 são informais e sem direitos E a informalidade pode ser vista principalmente na rua, no trabalho de ambulantes A rua, o espaço público, alguns ambulantes das organizações falam que é a grande mãe na rua Porque é o que acolhe a pessoa que não tem de onde tirar o seu sustento E a rua está lá, o espaço público está lá Então, com um investimento muito baixo, é possível comprar alguma mercadoria Expor e gerar renda, levar o sustento para casa A rua é o lugar que acolhe as pessoas que estão começando Tentando gerar alguma renda para começar a sua vida Para reestruturar a sua vida no momento de crise Para especialistas, existe ainda uma tendência de piora Chegar à queda no desemprego e ao aumento nos números dos postos de trabalho formais Exige ações e mudanças nas medidas do governo Nós precisamos, imediatamente, romper com essa política fiscal Com as medidas de austeridade, que foram adotadas desde 2016 no governo Temer Que estabelece um teto para os gastos sociais pelos próximos 20 anos Então, esse é o primeiro passo Nós temos que ampliar os gastos públicos Principalmente nas áreas estratégicas, de políticas públicas, políticas sociais Mas também investimentos em infraestrutura Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato